Olá, meu amigo, minha amiga, você que tem vontade de aprender a tocar esse instrumento, o violão, eu quero deixar para vocês aqui uma dica muito importante. Eu fiz para vocês, eu elaborei para vocês o curso mais simples que existe se falando de violão. Sem teoria, só prática, tirei todas as dificuldades e deixei muito simples. Esse curso é todo em vídeo, todo em vídeo. Você baixa, coloca em um pendrive para você assistir do primeiro vídeo até o final. Nesse curso você vai encontrar, você é iniciante, para aquele que nunca nem pegou no violão. Ele vai chegar aos campos harmônico maior, tá bom? Depois disso, eu tenho outra parte do curso que são 50 batidas e 5 shapes de escala pentatônica para você começar só lá. Com esse primeiro curso, eu tenho certeza que você vai poder tocar de ouvido qualquer música que você quiser. Igual essas músicas que eu deixo aqui, é dessa forma. O que eu tenho de ensinamento, eu estou deixando para você com simplicidade, sem dificuldade nenhuma. Você não vai encontrar nem um curso dessa maneira, em lugar nenhum. Pode pesquisar, eu faço esse desafio a você. E outro curso de batida, com 50 batidas e escala pentatônica, você também não encontra curso de batidas. Eu tenho aqui para você. Entre em contato no zap, as informações são pelo whatsapp, ok? Por favor, se você adicionar meu zap, não adicione para ficar me pedindo aula no zap, porque eu não dou aula no zap, eu ensino no youtube. O número que fica aqui é para você ter mais informações sobre esse material que estou deixando disponibilizado para você. Não pense que aprender música cifrada na internet, uma por uma, é aprender a tocar violão. Não, você está aprendendo música uma por uma. Se você aprender 10 músicas, você só toca 10. Não sabe tocar violão. Agora o curso ensina você a tocar milhares, milhares e milhares de músicas. Porque ele não está ensinando a tocar cifrada, está ensinando a tocar de ouvido e te explicando o que é cifras, tá bom? Agora, para você que já sabe, os acordes e não toca nada, nunca aprendeu a montar o campo harmônico, vai ser de primeira. E eu tenho para você que quer montar o seu repertório, coisa linda de música, muito bacana, as pastas. Eu tenho pasta com 30 músicas cifradas e vídeos de batida, tenho pasta com 60 músicas cifradas e vídeos de batida, e tenho todos os melhores sucessos de sertanejo universitário também. Se você procurar no zap, vou mandar todas as informações para vocês, tá bom? Então é isso aí, vamos ao vídeo. Sem mais delongas, tchau! Olá pessoal, hoje eu quero deixar para vocês, me dê um sinal, essa música é de Leandro e Leonardo, dos anos 90, um grande sucesso, e eu vou deixar para vocês aqui, tá? Espero que vocês gostem. Essa canção é linda. Quando a gente se viu pela primeira vez, foi tão lindo Quando a gente se amou pela primeira vez, foi tão gostoso De repente um desejo bateu pra valer E uma forte emoção me levou pra você E eu me entreguei, me entreguei, me entreguei demais Quando a gente se viu pela última vez, eu chorei A emoção foi maior que a razão E me machuquei Como uma pluma solta no ar Flutuei nos seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Como uma pluma solta no ar Flutuei nos seus braços sem pensar E eu te amei, te amei, te amei demais Cadê você, cadê, cadê, cadê você Que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você Que roubou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto e 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 no alto da praça Escreva-me uma carta no sul do jornal Cadê você, cadê, cadê, cadê você Que não vejo mais? Cadê você, cadê, cadê você Que levou minha paz? Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto e no alto e no alto da praça Escreva-me uma carta no sul do jornal Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto e no alto da praça Escreva-me uma carta no sul do jornal Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto em dó da praça escreva-me uma carta, anúncio no jornal Cadê você? Cadê? Cadê você? Que não vejo mais Cadê você? Cadê? Cadê você? Que levou minha paz Me telefona, me liga, me chama, me dê um sinal No alto em dó da praça escreva-me uma carta, anúncio no jornal É isso aí meus amigos, uma canção linda de Leandro e Leonardo Eu espero que vocês gostem desse vídeo, a adaptação, eu sei que vocês gostam, que vocês amam a canção É um sucesso muito grande Então se você gostou do vídeo, da recordação, da música, de lembrar de deixar essa música pra vocês Deixa aí seus likes, se inscreva, compartilhe Meu muito obrigado, um abraço a todos vocês Espero que a gente continue junto Você que já está comigo, conhece o conteúdo, já deixa o seu like Você que está chegando agora, um abraço Fique à vontade, pesquise no canal a música que você quiser, tá bom? O meu galinho de sempre participa dos meus vídeos, ó Já deixou o like lá, tá bom? Gente, brigadão, valeu! Obrigado